A figura de Aristides de Sousa Mendes, um dos maiores heróis da história nacional, foi comemorado no CEF no dia 30 de maio com uma palestra que teve como oradores o Major Álvaro de Sousa Mendes, neto do antigo consul de Portugal em Bordeus, e a escritora Ana Cristina Luz, autora do livro infantil Aristides, o Semelhador de Estrelas. Na manhã do dia 30 de maio, os alunos do 9º ano e do ensino secundário, em especial do Clube de Arte e Cultura, prestaram homenagem a um dos maiores heróis da história nacional, Aristides de Sousa Mendes, com uma palestra organizada pelas professoras Anabela Mulheiro e Anabela Silva, e tendo como oradores o neto de Aristides, o Major Álvaro de Sousa Mendes e a escritora Ana Cristina Luz, autora do livro infantil Aristides, o Semelhador de Estrelas. Eu queria agradecer ao SEF por ter-me convidado para estar aqui hoje, à doutora Anabela Mulheres, à doutora Anabela Silva. Com o auditório cheio, esta iniciativa, prevista no âmbito das atividades da Semana SEF, começou com a execução do INE da Alegria, pelos alunos da Turma B do 9º ano, orientados pela professora Graça Fovreiro e acompanhados pelo professor Jorge Gonçalves. A apresentação do livro da escritora Ana Luz serviu de pretexto para divulgar a decisão política e o ato de consciência de Aristides, que, sendo consul geral em Porteus, após a invasão da França pelas tropas alemãs, emitiu, em 1940, mais de 30 mil vistos de entrada em Portugal, a pessoas que fugiam da perseguição e dos campos de extermínio nazis. Tratava-se, na sua maioria, de judeus e, em muitos casos, tratava-se também de passaportes coletivos. Por um lado, milhares de refugiados que dependiam dele, as suas vidas dependiam do visto que ele pudesse passar e vocês sabem perfeitamente o que é que acontecia nos campos de concentração. Aliás, têm ali imagens na vossa exposição que documentam muito bem o que esperava aquelas dezenas de milhares de refugiados que iam chegando a Bordelos. Por outro lado, a sua família, que era numerosa, na altura tinha 12 filhos. Por ter agido dessa forma, contrariando as ordens de Salazar, Aristides foi destituído da carreira diplomática ignorado, acabando por morrer pobre e afastado da sua numerosa família. Só em finais dos anos 80 do século passado é que a vida e esse gesto heróico de Aristides começaram a ser conhecidos e a sua memória é reabilitada, tendo sido reintegrado na carreira diplomática. Isto aconteceu por a ação dos seus descendentes, entre os quais o seu neto, o Major Álvaro, que evocou alguns episódios da vida do seu avô. Esta palestra foi interessante, pois completou os conhecimentos adquiridos durante as aulas de História e enriqueceu-nos como pessoas, ao tomarmos contato com a história de um homem notável, um verdadeiro exemplo de coragem, defensor dos direitos humanos, destominhado pelo seu ato humanista, ao salvar milhares de pessoas, independentemente da sua raça, credo e religião. No final da conferência, e enquanto a escritora Ana Cristina Luz escrevia autógrafos e dedicatórias na obra singela que publicou sobre Aristides de Sousa Mendes, a aluna Catarina Marques prestou-se com toda a boa vontade para entrevistar os convidados e a professora Ana Bela Mulheiro. Naturalmente, não podia-se não começar pela figura mais ilustre, o neto do Antigo Cónsul de Portugal, em Bordeu. Depois desta conferência, em que estivemos vários alunos e professores, nós queríamos saber o que é que considera mais importante passar aos jovens sobre o seu avô. Considero importante o gesto do assistimento, ou melhor, que os alunos sejam capazes de aprender perfeitamente o gesto do assistimento e ver que tipo de homem era ele, porque é um homem que se preocupa com as outras pessoas, que é um homem que se... para ele como ser humano é fundamental. Quer dizer, é mais importante para ele estar com Deus, contra os homens, do que com os homens contra Deus. O nosso objetivo é exatamente vir às escolas, para falar com os jovens, para transmitir este gesto do assistimento dos alimentos. quando se salva pessoas que ele não conhece de lado nenhum. E é evidente que é um gesto de uma nobreza muito grande, um homem que tinha 14 filhos, um homem que tinha uma vida, digamos que boa, brilhante nessa altura, economicamente, em todos os aspectos. E isto é a lição, é a grande lição que os alunos devem aprender. É importante que os alunos aprendam cada vez mais o que é coragem, o que é o espírito de solidariedade, o que é o espírito de justiça para ele, não é? Ele foi capaz de fazer isso e isso é importante. Queríamos saber que imagem é que gostava que os nossos alunos recebessem sobre Aristides de Sousa Mendes. Eu gostaria muito que os alunos que nos ouviram hoje ficassem em primeiro lugar a conhecer Aristides de Sousa Mendes e a pensar um pouco no gesto que ele fez. Portanto, no gesto, um ato de desobediência que lhe custou muito caro e que salvou a vida a 30 mil pessoas. Ele morreu pobre, sem os seus filhos, mas nunca se arrependeu. Portanto, é um gesto, um ato de grande humanidade. Portanto, Aristides de Sousa Mendes era um homem bom e é assim que eu espero que as pessoas que nos ouviram hoje fiquem com ele assim na memória. Estamos agora com a professora Anabela e queremos saber que imagem é que gostaria de passar aos seus alunos sobre o Aristides e sobre esta conferência. Foi aquela imagem que foi transmitida também pelos nossos convidados. portanto, é importante divulgarmos o ato de solidariedade, o ato humanista deste herói nacional tão esquecido durante tantos anos que só foi reabilitado muito depois do 25 de Abril e eu penso que estas novas gerações têm que ter conhecimento deste nosso herói que teve um papel importantíssimo no contexto da Segunda Guerra Mundial e que foi tão esquecido e, portanto, sozinho conseguiu salvar tantas famílias apesar de se dizer que salvou 30 mil vidas mas salvou muito mais. Portanto, eu penso que isto deve ser transmitido às novas gerações. A TVCF teve no terreno outros profissionais da fala todos voluntários. Nunca é cedo mais para começar a conhecer e admirar as figuras maiores da nossa história as verdadeiras. A inocência de alguns alunos do 6º ano mediu forças com a curiosidade de aprenderem um nome desconhecido raro até nos dicionários Aristides. Responderam com coerência e convicção às questões colocadas pela professora Anabela Silva e uma das entrevistadas passou de imediato a ser entrevistadora. Miguel, diz lá o que é que tu achaste da palestra que acabaste de ouvir. Achei muito interessante porque foi a primeira palestra em que fui e gostei de ouvir o neto do Estirte a falar e gostei muito. Aristides. Olha, e o que é que tu achaste que estavas a dizer que ficaste impressionado com este senhor que era Itoer, não é? E o que é que tu achas que este senhor fez? Fez muito, acho que fez muito mal pois matava muitas pessoas evitadamente porque não gostava dos artistas e dos ciganos não gostava dessas pessoas. e o que é que tu achaste do que tu acabaste de ouvir? Eu acho que, bom, até agora ainda não tinha conhecido Aristides. Prontos. E acho que agora que sei que pronto, ele existiu, já morreu, acho que ele fez uma grande diferença porque todas as pessoas que conseguiram sobreviver graças a ele marcou-lhes que houve alguém que o salvou e que há pessoas assim. É verdade que há muitas pessoas como Hitler que não dão valor mas é certo também temos de pensar que há outras pessoas que já se preocupam e acho que foi muito bom terem feito assim esta sessão em honra dele. Tu achas que serias pessoa para ter a mesma coragem? Talvez, não sei mas acho que sim. Então o que é que tu achaste do que tu acabaste de ouvir? O que é que tu achaste mais importante? O que é que tu retiveste? Achei muito giro Aristides foi um homem muito corajoso que deu a sua própria vida para salvar muitas pessoas e salvou muitas pessoas e gostei muito. Não conhecias a história? Não. Não conhecia. Como é que se chama? Anabela. E gostou desta sessão? Gostei muito. Acho que é muito importante conhecermos um indivíduo que foi um herói nacional um indivíduo que era com um coração absolutamente bondoso e que achou que a sua vida valia menos mas milhares salvou.